Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Oh que nem... Eu não faço nada. O que não é? Eu não faço nada. Aham... Não faço nada. Eu não faço nada. Eu não faço nada. Oh, que nem... Eu não faço nada. Então até agora eu vou procurar. Não vou procurar. Ok, eu vou procurar. Eu vou procurar. Eu vou procurar. Isso. Oi. Essa aqui é só! Aqui é só. Aqui é só. Aqui é só. Se dentro dela é só. Olha aqui. Deixa Inca lhe. Primeira. Aqui é só. Olha aqui! O que é vinho? Não é muito mais difícil. Sobrá-no ale solta. E aqui é assim. olhem eu 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 o outro aqui um 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 aqui um 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 O que não é, Sabi? Sim, sim. Oi, vinha! Essa é a sua própria história. Aqui, aqui. Olha, você pode vir aqui. Olha aqui. Você pode vir aqui. Você pode vir aqui. Você pode vir aqui, não? Olha, você pode vir aqui. Não vou fazer isso. Você está comendo? Olha, olha. Vamos, você está comendo? Você está comendo? Olha. Você está comendo? Olha. Olha. Você está comendo a sua vida. Você está comendo um trabalho. Oh, como não? Você não está comendo? Você está comendo a sua vida? Vamos lá para um ano que você só nos faz. Ou não? Não, vamos fazer isso. Sim. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Não, vamos lá. Vamos lá. Ah. A CIDADE NO BRASIL Você está mal fazendo isso. Olha, a gente gostou. Pony, pai. Meus, ché. Precisamos. Não devemos vergonhamento. Uma vez que não se acolhe. Pony. Vou falar comigo a gente. Vou fazer isso. Vou falar com tudo. Por isso é tudo isso. angers! Isso! O cara que estás ganhando-e? Eles não falam por aqui. Pony! Quê? É isso aí, senhor. Vai dar uma hora distinto aqui. Sim. Sim... 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 Quem está aí, senhor? O que é isso? Aria-se que quero fazer. Aria-se de verdade. Se você se derramar eu, você é a minha vida. O que você acha? Lhe de que não ser afim, eu vou levar meu espírito e vou levar Vai vir aqui, não vou levar Eu não vou levar meu espírito Se não pudergar Não se não pudergar Mas você não pudergar Não se não pudergar Não se não pudergar O que você quer dizer? Como eu estou dizendo? O que você quer dizer? Como você quer dizer? Eu quero dizer que você quer dizer assim. Eu não estou com certeza de que você está sentindo. Eu não estou com certeza de que você quer dizer. Tata! O que é isso? Se você não se ganha, rápido. Em do tempo, mas não se deu. Deixe-se que esse ano, have que serão para ver se elas nos culturais. Deixe-se que isso vamos para as longas pessoas sobre o que todos tenham. O que é que ele não tem sido trajado mais sinceramente? Ainda não émendor. Ainda que eu faça isso? Por acaba assim? Porque eu não tenho que terctive com as mãos. Ainda não é tão feliz. Eu tenho que ter cuidado. Então, o cara da sua vida, você diz que tem que se sentir sentir. Eu não sei seu amigo. Eu não sei aí mesmo. Eu não sei que... A CIDADE NO BRASIL Brinda boneja Bajai sem moharabahi Noyan bhori sa Ué, kaká! Não é de coisa borria, que parça, é? Oh, oh! Ah, pois, já! Oh, essa é a matiba na padeira. Essa é a matou, mano. Pelo daria tudo. Oh, oí looky mean. Aegirca! Retire! Por favor! Oí, oí matou aqui. Oh, thrown! O Vision, ô o auto? Bظ Tips e sausages como This. Wow, baa, baa, baa! Whee, baa! You spray a boba. I'll rip capa. Eu não sei. Ah, não sei, pai. Você está fazendo isso, pai. Pai, pai. Porque eu não sei, não sei. Ele está em todos os meus filhos. Eu estou aqui. Música Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. não, não, não. não, não, não. não, 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 não. não, não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, não, não. não, 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 não. não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, não. não, não, não. não, 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 não.